Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Zabix 7.0, passo a passo de instalação do Zabix Agente. Então vamos lá, galerinha. O que é o Zabix Agente? O Zabix Agente é um componente do software de monitoramento de rede e infraestrutura chamado Zabix. Ele é responsável por coletar informações sobre o sistema e aplicativos em um dispositivo monitorado e enviá-los para o servidor Zabix e ou Proxy. O Zabix Agente funciona como uma ponte de comunicação entre o servidor Zabix e os dispositivos a serem monitorados. O agente é instalado e executado no dispositivo que será monitorado, no caso nosso alvo, o host, Linux ou Windows. E ele pode coletar uma variedade de informações como dados de desempenho do sistema, informações sobre processos, dados do sistema de arquivo, informações de rede, dados sobre serviços e aplicativos. Esses dados coletados pelo Zabix Agente são enviados periodicamente para o servidor Zabix, onde são processados e armazenados no banco de dados. O servidor Zabix, então, utiliza esses dados para gerar gráficos, alertas e relatórios, permitindo que os administradores monitorem a saúde e o desempenho dos dispositivos e serviços em sua infraestrutura. Pois bem... Então, seguindo aqui para a instalação, galerinha, o Zabix Agente pode ser instalado em uma gama de sistemas operacionais, tais como, no nosso caso, a gente está usando aqui na nossa aula, no nosso treinamento Debian, né? Então, a gente está aqui, Debian 12, temos aqui o Zabix Server, a versão 7.0, a versão do Zabix, pré-release, né? Que já vai ser lançada, distribuição Debian, qual versão do S.O. 12, componente que a gente vai instalar, Agente 2, e aqui não precisamos de banco de dados nem web server. Então, com isso, galera, dependendo do seu sistema operacional, é só você ir lá no site da Zabix, selecionar o que você deseja, que ele já vai abrir o passo a passo, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Funcionamento, né? Funcionamento é bem parecido, né? Idêntico ali com o Windows. Então, temos ali o Zabix Server com seu total funcionamento e via Frontend, onde a galera acessa e o User Access, né? A galera acessa, o administrador acessa e afim. Então, você vai lá, faz a instalação do Zabix Agente, faz a configuração no Front, e no formato passivo, né? Do agente, o Zabix vai lá e pega essa informação. No formato ativo, o Zabix, a gente manda essa informação para o Zabix Server ou Proxy. Então, você precisa, antes de seguir com a instalação e configuração dos seus projetos, se atentar a esse ponto, né? O que seria mais aderente ao seu projeto? Ele ser um formato passivo, ser um formato ativo? Então, isso tem que ser bem elencado aí na hora do seu projeto. Então, vamos lá, galera. Falando aqui do passo a passo de instalação baseado em Linux, no nosso caso aqui o Debian, é muito simples, tá? Então, temos aqui a instalação do nosso repositório de acordo com a Zabix Cia, aonde a gente vai instalar o nosso repositório, instalar o Zabix Agente e fazer o início ali e habilitar o Zabix Agente para iniciar durante o boot. Então, temos aqui o repositório referente a essa versão. Então, depois a gente precisa instalar o pacote e depois fazer o update para baixar o pacote no parâmetro A. Parâmetro B é só fazer o quê? Um apt ou um apt-get install Zabix-agente 2 e, por ventura, opcional Zabix Agente 2 Plugin, onde a gente vai instalar os plugins para o monitoramento lá de recursos que cada plugin pode te proporcionar. Aqui na parte de instalar e iniciar, né? Estartar e iniciar o processo, a gente vai dar um System CTL Start ou Restart Zabix Agente 2, né? Para ele reiniciar o serviço. E temos ali o System Enable Zabix Agente. Com o Enable, a gente coloca ali os Zabix Agente para iniciar durante o boot do sistema operacional. Beleza, galerinha? Diferente um pouco do Windows, tá? Ele não abre lá o Inbox ou alguma opção nesse primeiro momento para você fazer as configurações. Então, você precisa acessar o arquivo de configuração com algum editor. No caso, a gente usa muito o Nano, né? Nano barra ETC barra Zabix barra Zabix Agente 2 e fazer a configuração manualmente. No caso aqui, em sistemas operacionais baseados em Linux. E temos aqui, com o nosso editor preferido ou definido, ou pré-definido aí da sua infraestrutura. Você pode usar o Nano, pode usar o VIN, VI e afins. Outro editor que você queira aí, a gente usa muito o Nano. Então, a gente precisa acessar o arquivo e aqui em Server, apontar o IP ou DNS do Zabix Server e ou Proxy. Então, com isso, a gente já configura aqui, a gente está colocando aqui o IP, porque a gente não tem DNS. Para a comunicação no formato passivo. Na comunicação no formato ativo, um pouco abaixo do arquivo de edição, que a gente está mexendo no arquivo de configuração, Então, temos aqui o Server Active, aonde você vai colocar o IP do Zabix Server e ou Proxy. Nesse caso aqui, eu deixei o 127 mesmo. Tá? Não tem problema, porque a gente não vai usar ativo nesse projeto aqui, nesse treinamento. Mas, se for o caso, novamente, tem que se pensar nisso antes de prosseguir. Beleza, galera? Então, seguindo aqui com as configurações para Linux, depois de tudo configurado, o ativo e o passivo, né? O Server no formato passivo e o Active, o Server Active no formato ativo, a gente precisa configurar, né? O nome do servidor. Deixa eu aproveitar aqui. Aproveitar aqui que está errado. Deixa eu tirar aqui. Não é isso. Calma, calma. Deixa eu pegar ele aqui, galera. Está errado aqui esse print. Deixa eu pegar aqui para a gente. Beleza. Salvar isso aqui. Deixa eu voltar de novo, galera. Estava errado. Vamos ajustar. Beleza. Então, aqui na parte do hostname, né? Na configuração do nome do agente, a gente precisa colocar. Nesse caso aqui, está hostname Zabix Server Front. O recomendado é botar o mesmo nome, ó, do servidor que você configurou. Porque isso você vai precisar na hora de configurar, no ato de configuração, lá dentro do front-end do Zabix. E como é de praxe, eu estou deixando aqui as Zabix Flix para vocês. Caso queiram dar um próximo passo na sua carreira, é só você acessar lá o nosso link e ver o enunciado do nosso site com os recursos que você vai ter acesso. Beleza? Precisou de um vouch, me dá um alô. Eu vou lá com vocês e libero um vouchzinho. Deixa eu pegar aqui o nosso put. Temos aqui o put. Vamos lá em nano. Barra, etc. Zabix. Zabix. Agente. Conf. E temos aqui o arquivo PID. Arquivo de log, onde ele salva. Var. Log. Zabix. Zabix. Agente. 2. Log. Temos aqui o log file, o tamanho. Temos aqui o debug. Que a gente vai falar um pouco mais à frente. Servidor. O servidor aqui é o Zabix. Serve. E o proxy. Já está configurado. Servidor ativo. Server active. Eu deixei ele mesmo, né? 727. Não vou usar, nesse primeiro momento, nada ativo para esse servidor. E o hostname. Para a instalação, nesse primeiro momento, é o que a gente precisa saber. Um pouco mais à frente, a gente vai ter uma aula sobre o Zabix. Agente. Que a gente vai se aprofundar no arquivo aqui de configuração. Beleza, galera? Então, aqui a gente fechou. A gente dá um comando. System. CTL. Restart. Zabix. Agente. 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 Para restartar o agente. E enable. Enable. Para colocar ele no boot. Durante o boot do sistema operacional. Então, quando a gente faz o enable. Quando a gente reiniciar. Ou por algum motivo o servidor reiniciar. Ele vai executar sozinho durante o boot. Beleza, galera? Então, a gente fecha aqui, nesse primeiro momento. Só essa parte de configuração básica. Para a gente poder dar seguimento nas aulas. E vamos seguindo para uma próxima aula.